Senhoras, Senhoras e senhores, meus amigos da juventude, queridos irmãos espíritas, exoramos ao Senhor da vida para que Ele nos mantenha sob sua paz. Estávamos no final dos anos da década de 1950, quando um grupo de notáveis físicos ingleses atormentados pela busca daquilo que à época se constituía maior novidade nas pesquisas de ponta, as partículas, dirigia-se aos Pirineus franceses, montariam ali um laboratório com câmaras de bolha, para que, no pique de midi, pudessem captar as emissões que jorravam dos altos cimos e poder fazer através da impressão dos filmes próprios à leitura daquelas partículas que constituíam a irradiação permanente sobre o planeta. Concluído o período das investigações, descobriram que nos filmes agora velados pelas partículas, invariavelmente apareciam formas de ver que, ao longo do tempo, os físicos trataram de interpretar, identificando as partículas capazes de forjar tal imagem nos filmes apresentados. Mas, quando raiam os anos da década de 60, 70, a física estava atormentada por outra razão. Estavam descobrindo partículas e mais partículas cada vez mais novas e menores. Mas não havia ainda uma forma de estruturar tudo aquilo. Não se houvera pensado numa taxonomia, num processo classificatório que pudesse dar aos interessados, aos próprios físicos, uma orientação sobre a forma de como lidar com essa novidade. Começa a crescer no mundo a microfísica, a física das micropartículas. E Oppenheimer chega a dizer, diante daquela situação, que o mundo científico estava diante de um zoológico subatômico. Porque a cada momento apareciam partículas que não se sabia classificar. é nessa hora que aparece no seio dos físicos norte-americanos o Dr. Murray Gellman, chamado Alissa para que ele próprio pudesse examinar o que estava acontecendo. E Gellman tornou-se o grande papa da micropartícula, tornando-se conhecido como o pai da microfísica nos Estados Unidos. E ele tratou de observar as características dessas diversas subpartículas atômicas. O mundo, que até então convivia com os modelos do átomo de Maxi Bohr, de Niels Bohr, agora então começava a pensar numa estrutura nova. Porque o próton já não era uma micropartícula indivisível. Descobria-se que dentro de cada próton existem três quarks. cada próton é formado por três quarks. Descobria-se as características notáveis dos elétrons. Descobria-se compou Adrian Dirac o átomo com elétrons positivos e com prótons negativos. O que fez surgir o conceito da antimatéria. porque a matéria comum tem elétron de carga negativa e próton de carga positiva. Era nesse emaranhado de coisas que Gelman penetrou e começou a estruturar. E na voz e na pena de Gelman surgiram os radrons, os leptons, surgiram os mesons, surgiram os baryons e foram surgindo as partículas que ele ia nomeando de forma quase romântica, de acordo com o colorido delas, de acordo com o que elas podiam realizar. Ele ia dando-lhes nomes e organizando por características as partículas que pertenciam a tal família, a tal outra família, estabelecendo uma taxonomia das micropartículas. Mas nesse ínterim, os estudos físicos demonstram que o universo que nós conhecemos está sustentado pelas chamadas quatro forças fundamentais. a força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte, ou a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Agora, então, o mundo começava a perceber que, de fato, nós estamos submetidos a uma força gravitacional, aquela que Isaac Newton houverá dito que matéria atrai matéria na razão direta das suas massas e inversa ao quadrado da distância entre elas. Isso quer dizer que uma massa maior terá sempre maior poder de atrair uma massa menor, mas esse poder de atração está proporcionado ao quadrado da distância entre esses corpos. Se tiver dois metros de distância, eleva-se isso ao quadrado e teremos quatro. A distância, quatro. E dessa forma, a física pensa nessas forças que sustentam a vida material. Todos nós, mesmo quem jamais tenha estudado essas coisas, dá-se conta de que não conseguimos nós voejarmos quando estamos na terra. Temos que caminhar passo a passo e não conseguimos caminhar com os dois pés fora do chão, porque estamos presos a esse magneto que a terra representa. Quando levantamos um pé, o outro está preso magneticamente. Para levantarmos este, o outro tem que ficar preso. e assim nós conseguimos caminhar, vencendo a força gravitacional que nos chama para o centro da terra a todo momento. E é por isso que quando atiramos algo para cima, esse algo cai para o centro da terra e só não chega no centro da terra porque encontra uma crosta na qual faz a moça indicando que se não fosse a crosta esse corpo mergulharia para o centro da terra. deste modo, o ser humano começa a se dar conta das forças notáveis que dirigem nossa vida aqui e faz com que depois de alguns instantes de caminhada sintamos um desgaste porque gastamos energia para tirar um pé do chão para tirar o outro do chão e é por isso que quando corremos nos cansamos mais rapidamente. Dessa maneira, a força gravitacional é perfeitamente percebida por nós ainda que não saibamos que se trata da força gravitacional. Mas quem é que poderá duvidar da força eletromagnética? Se hoje podemos falar em grandes auditórios e sermos ouvidos? Se hoje temos os aparelhos eletroeletrônicos à nossa disposição? Isso se deve a essa força notável que um dia os gregos descobriram existir desde o seu contato com uma resina própria que eles chamavam de ambar. dessa forma começam os estudos acadêmicos sobre a eletricidade que hoje nos dá exemplos notáveis da sua inserção na sustentação planetária e se converte na visão dos físicos numa dessas quatro forças que sustentam o movimento do universo. Mas temos a força da força fraca aquela capaz de separar as partículas do núcleo atômico aquelas capazes de prender as partículas do núcleo atômico formando a fraca a forte desse modo a fissão a fusão nuclear obedecendo a essas forças a essas leis da microfísica fazem com que nós hoje vejamos a vida de outra maneira a cada dia os físicos descobrem partículas cada vez menores e quando se falou dessas partículas pela primeira vez parecia alguma coisa mágica parecia alguma coisa de ficção alguém falou de uma partícula chamada neutrino era uma partícula que tinha uma vida tão rápida e uma velocidade tão desesperadora que era muito difícil captar a sua passagem pela terra ela era capaz de atravessar o planeta sem que os físicos lograssem captar essa passagem sistemas sofisticados foram montados para que no subsolo se pudesse fotografar a passagem dessa partícula dessa partícula neutrino e a física pudesse se rejubilar por tê-la detectado na placa no filme para poder dela falar com maior autoridade o mundo passou a conhecer a microfísica que cada vez mais mergulha nesse oceano de energias a cada dia a humanidade está convivendo mais próxima das energias estamos chegando pouco a pouco a esse limiar do mundo das energias puras estamos chegando mas os físicos mais notáveis que se deram conta da existência da força gravitacional da eletromagnética da força forte da força fraca ainda não se aperceberam em termos acadêmicos de que há uma força superior a essas todas e que está nas mãos de quem conhece física e de quem a física ignora a força mental a força do pensamento a excelência da vontade o poder do psiquismo humano e desse modo pensamos como será importante quando pudermos ajuntar essas coisas e passarmos a perceber que todas essas partículas todas essas forças estão submetidas à força mental do espírito humano por ora os espíritos prepostos do Senhor as virtudes dos céus são aquelas que manipulam não esses processos mais superiores esses processos mais excelentes para que o equilíbrio do mundo se estabeleça não foi por outra razão que o espírito Emmanuel valendo-se da mediunidade do saudoso Chico Xavier escreveu que o universo é a consequência da materialização do pensamento divino o universo é o psiquismo de Deus materializado cada coisa que nós podemos ver e aquelas que não podemos ver está submetida ao poder do psiquismo nossos planetas em torno dos nossos sóis os sóis que giram em torno de sóis maiores quanto as luas pequenas que giram em torno dos planetas obedecem sim a essas leis descobertas da gravitação universal no entanto são as mentes espirituais que mantém esse movimento cósmico dos planetas em torno dos sóis dos sóis menores em torno de estrelas maiores não é por outra razão que ainda no seu a caminho da luz explica o espírito Emmanuel que as estrelas que os físicos hoje estabelecem que são corpos de plasma formados por esse estado da matéria que irradiam perpetuamente para os planetas a sua volta nesses sóis nesses corpos de plasma afirma Emmanuel é onde se reúnem as entidades angélicas quando devem quando devem tomar decisões de interesses cósmicos chegando a dizer que no nosso sol na estrela que nos aquece o planeta o Cristo soberano teria reunido seus discípulos três vezes de modo de modo mais especial a primeira vez estabelece Emmanuel quando estudava-se no mundo crístico a formação planetária a formação da terra da qual ele Cristo foi o grande embaixador o grande arquiteto o grande engenheiro com a sua coorte de seres que com ele cooperaram depois reuniram-se para discutir sobre a vinda do Messias Galileu sobre a chegada de Jesus ao mundo e derradeiramente para estabelecer as bases da doutrina veneranda dos espíritos quando deveria chegar ao mundo para substituir nas práticas na visão filosófica as ideias que se haviam tornado políticas no pior sentido do termo e que se haviam esquecido dos interesses maiores da vida dos interesses da divindade afirmar a Jesus quando os meus discípulos se calarem as pedras falarão e porque isso aconteceu os discípulos se calaram a tumba rompeu-se e a voz da pedra a voz do túmulo começou a deblaterar a chamar atenção a conclamar a proclamar e a trazernos ao cabo do tempo a veneranda doutrina dos espíritos todos nós somos portadores dessas potencialidades cada qual de nós mobiliza a sua volta as energias da vida as energias mais variadas de acordo com o amadurecimento do nosso psiquismo pessoas que pensam mal que pensam para baixo elas estão sempre vivendo situações infelizes e acreditando que seja a culpa de Deus da vida dos outros sem que se dêem conta de que nós próprios fomentamos o caldo de cultura no qual desejamos viver se a criatura pensa sempre para baixo ela é pessimista por sistema ela é negativa vai contaminando os fluidos a sua volta e ela passa a viver nesse clima nessa psicosfera e as criaturas dizem assim comigo não dá nada certo eu nasci sob o signo do azar tudo comigo dá errado mas ela não tem outra coisa para dizer ela só fala isto e ela vai se fixando nessas energias envenenadas que ela própria produz e que entram na sintonia de outros que produzem energias similares daí as pessoas infelizes adoram as pessoas infelizes e se juntam e quando uma conta uma desgraça a outra conta uma desgraça maior porque elas se alimentam disto se não houver uma desgraça para contar hoje a desgraça do dia a desgraça update a criatura fica infeliz ela se alimenta daqui do mesmo modo que os desportistas adoram conversar com desportistas porque trocam energias do mesmo teor do mesmo modo que as pessoas de bem gostam das pessoas de bem não significa que elas não vão socorrer as pessoas do mal mas agrada-lhes a convivência com seus iguais energeticamente falando lei de sintonia lei de afinidade e é dessa forma que vamos percebendo que somos muitas vezes os artífices da nossa desdita pelo poder do nosso psiquismo pela força de nossa vontade é exatamente nesse campo da vida humana onde nós ainda guardamos brutal ignorância relativamente aos poderes que temos não foi sem sentido que um dia o homem de Nazaré disse a humanidade ao se referir aos seus discípulos tudo que hoje eu faço podereis fazê-lo e muito mais se o quiseres a vontade nada obstante nós sejamos dotados de razão conforme nos chama atenção o filósofo Platão razão e querer razão e vontade Aristóteles chegará para desfazer esse platonismo para dizer que nada obstante a razão possa nos trazer o conhecimento das coisas nada pode garantir que vamos fazer aquilo que a razão nos manda porque entre a razão e a vida existe algo chamado vontade querer Allan Kardec captou isto e em o livro dos espíritos na questão 780 ele vai indagar dos imortais seu progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual e esses imortais redarguem-lhe que não nem sempre o progresso moral acompanha para e passo o intelectual nada obstante decorra deste primeiro dizem os espíritos é necessário que a criatura desenvolva sua capacidade intelectual para que depois possa fazer escolhas morais a princípio nos parece lógico porque desde o começo da vida do espírito nos mundos materiais a primeira coisa que ele tratou de desenvolver por necessidade de sobrevivência foram os elementos ligados à vida imediata da matéria intelectual o ser primitivo que habitava aqui ou os mundos primitivos precisava caçar como fazê-lo precisava pegar o peixe como fazê-lo precisava apanhar os frutos nas árvores gigantescas como fazê-lo então o como fazer caçar o como fazer pescar o como fazer colher exigia-lhe um trabalho intelectual ele aprendeu a juntar um graveto no outro uma hacha de madeira no outra hacha de madeira para esticar seu braço ele aprendeu a cravar a lança feita pelo desbastamento das hastes de madeira de lenha na superfície d'água para cravar o peixe que passava e perdia sempre o peixe até que a experiência lhe mostrou que quando ele via o peixe ali era sinal que o peixe estava um pouco mais à frente e ele descobria os fenômenos da refração sem nunca ter estudado física quando nós estamos numa piscina no seio d'água e cai-nos uma moeda ou uma osta uma concha a gente vê na água a gente vai com a mãozinha para pegar e nunca pega porque quando a luz penetra num ambiente diferente daquele em que ela estava ela muda de direção o que a gente via aqui agora está lá então os seres primitivos foram desenvolvendo primeiro o saber intelectual para caçar para pescar para colher para plantar até o dia em que um deles possivelmente viu seu vizinho de gruta trazer o chá do umbisão que ele houver abatido e teve um desejo infeliz a preguiça de buscar o seu bisão fê-lo desejar ficar com o bisão do outro destroçando o outro para ficar com a sua caça e começam os dramas morais na estrutura da vida intelectual do homem e quando passavam a morrer seus seres queridos o que fazer com essa criatura que respirava e que já não respira mais que me abraçava e que já não abraçava mais então começam os dramas de ordem moral quando Allan Kardec indaga em O Livro dos Espíritos ainda no item 629 que se pode entender por moral a regra de bem proceder respondem a regra de bem proceder o poder de distinguir o bem do mal a capacidade de viver as leis de Deus distinguir o bem do mal eu preciso saber o que que é bem o que que é mal bem é tudo de acordo com as leis de Deus mal é tudo que contraria as leis de Deus mas como é que a gente vai saber disso é porque Allan Kardec já houveram perguntado antes no item 621 onde é que se encontram essas leis de Deus onde está escrita a lei de Deus e os imortais responderam-lhe na consciência na consciência e onde é que está essa consciência a consciência a divinda do latim tal expressão é co ciência é com conhecimento co com como temos comadre junto com a mãe como temos o copadre que deu compadre como temos o cooperar junto com então a consciência é uma atitude humana associada ao seu conhecimento ao conhecimento das coisas de si do seu habitat então essas leis estão em nós porque desde o momento que Deus nos criou nos colocou em contato com as coisas o princípio espiritual começa seu estágio segundo a resposta a questão 540 do mesmo livro dos espíritos no átomo primitivo e dali se dirige a arcangelitude e o átomo primitivo não pode ser entendido aqui como o primeiro átomo da tabela estequiogenética de Mendeleev quando Dmitry Mendeleev estabeleceu a sua tabela periódica o primeiro elemento é o hidrogênio mas já é pesado demais já tem um próton e um eletrón o átomo primitivo terá que ser o átomo da matéria primitiva que ainda não alcançamos porque Allan Kardec se refere a fluido universal ou a fluido cósmico ou a fluido cósmico universal os sábios falam da matéria primitiva os filósofos se referiam com Aristóteles a substância cósmica é o átomo a menor partícula dessa matéria cósmica onde o princípio espiritual começa seu estágio para alcançar no frigir do tempo no escoar do tempo a sua arquangelitude milênios e milênios de evolução ora todos nós carregamos essa experiência dos milênios em nós por isso é que as leis de Deus estão impressas em nós as leis da convivência e as leis que regulam o mundo corporal que muito sabiamente os mentores do mundo ditaram no livro dos espíritos que as leis divinas se bipartem em leis físicas aquelas que se ocupam do universo físico e leis morais aquelas que tratam da relação das criaturas dos seres dos seres morais é a partir daí que vamos percebendo a nossa capacidade consciente nossa capacidade de ao saber das coisas agirmos em função do que sabemos mas os imortais disseram a Kardec que primeiro a gente tem que saber para depois agir primeiro eu conheço para aprender a fazer escolhas se alguém me perguntar qual é a cor que você mais gosta se eu não tiver conhecimento do espectro da luz não saberei indicar a minha cor predileta a um cego de nascença será impossível perguntar-lhe qual é a cor que lhe mais agrada embora haja nos seus arquivos reencarnatórios na presente existência ele não saberá dizer daí é necessário saber não foi sem sentido então que os espíritos nos propuseram a instrução e o amor começando por este porque o amor é a base da vida é a lei do amor que sustenta a força gravitacional é o amor de Deus que sustenta o universo já que o universo é o pensamento corporificado de Deus é o amor dos espíritos arcanjos dos espíritos angélicos que sustenta os sóis os planetas mantendo as suas órbitas é o amor que nos permitiu vir à terra ou a outros mundos para insetar a nossa evolução então a lei de amor tem que ser a lei basal sustentando todas as outras leis todos e todas as criaturas e os objetos do mundo dessa forma nosso querer nossa avolição nossa vontade precisa amadurecer para que tendo a razão desenvolvida saibamos fazer escolhas morais coerentes com a nossa razão desenvolvida não foi sem sentido que Jesus Cristo estabeleceu a quem mais se dá mais se lhe pedirá é por isto porque se já temos o conhecimento eu posso dizer que eu não quis fazer mas não que eu não pude fazer por ignorar eu não pude fazer por falta de força interior por falta de coragem por falta de energia moral mas que eu sabia eu sabia e é dessa maneira que vamos trabalhando nossa capacidade psíquica de atuar sobre o mundo que nos cerca basta nos lembremos que no nosso cotidiano se nós indispomos com alguma situação a repercussão dessa indisposição é psicofísica ficamos primeiro aborrecidos ou tristes e logo em seguida nos advenha um problema orgânico quem tem fragilidade de coluna tem dores quem tem problemas reumáticos passa a senti-los quem tem problemas hepáticos tem cólicas de fígado quem tem problema de enxaqueca passa a semana no quarto escuro com as suas enxaquecas porque se aborreceram aqueles que tem problemas cardíacos tem que ser medicados porque a nossa descarga emocional o nosso psiquismo fez agir sobre o nosso corpo físico as forças que regulam a nossa homeostase o nosso equilíbrio orgânico a nossa saúde quando não estamos bem de cabeça não estamos bem de saúde nada obstante possamos estar bem mentalmente e a saúde periclitada mas por que razão porque precisamos pôr para fora os débitos que temos com a consciência com o conhecimento não utilizado de algum tempo com as verdades não vivenciadas de algum tempo que hoje voltam para nos cobrar o resgate devido já que aprendemos no céu e o inferno que não é suficiente que nos arrependamos de alguma coisa que hajamos feito equivocadamente mas é imprescindível que possamos espiar aquilo que hajamos cometido de equívoco Jesus Cristo sabia disso e nos recordou antes de depositares tua oferenda no templo vai reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele não me adiantará segundo Jesus realizar todos os salamaleques exteriores da fé se continuo carregando lixo na alma tormenta na alma e carregar lixo na alma é na minha mente é na minha essência eu não serei de fato honesto com a entrega de minha oferenda se carrego no imo da alma essa lama ou essa indisposição contra o meu irmão e é por isso que muitos de nós mesmo na condição de espiritistas se acha o tempo todo reclamando de problemas na vida porque nós passamos o tempo todo alimentando os problemas da vida aquele confrade para quem a gente não olha com quem a gente não fala de quem a gente não gosta e porque nós somos muito bons a gente costuma dizer é meu anjo de guarda que não vai com o dele eu sou muito bom meu anjo da guarda que não vale nada eu não me vingo não mas Deus sim me vingará eu sou melhor do que Deus que eu não sou capaz de me vingar mas Deus é nós vamos alimentando esses paradoxos e vamos acreditando que isso seja verdade vamos pondo na cabeça essas manias e supondo que isso seja real nosso pensamento dirigido por nossa vontade opera milagres ou desgraças faz alguns anos visitava a cidade de Porto Alegre e ao cabo de nossa fala num pequeno auditório percebi que ficaram esperando dois senhores uma jovem um mais idoso que depois vinha saber que era o pai e o filho e ao fundo do pequeno salão havia uma senhora na noite fria de Porto Alegre com um véu um lenço uma echarpe sobre a cabeça cabisbaixa e o jovem se dirigiu a mim professor gostaríamos de dois minutinhos do senhor pois não nós estamos vivendo um drama que não sabemos como resolver e lhe perguntei de que se trata ele tirou do lenço enxugou duas lágrimas e me disse aquela senhora que está ao fundo é minha mãe e há mais ou menos um ano e meio ela que não tinha nada fazia todo o serviço da casa começou a dizer que tinha câncer meu pai e eu nos preocupamos a princípio a levamos ao médico de nossa cidade uma das pequenas cidades da grande Porto Alegre os médicos pediram os exames que ali podiam ser feitos e não constataram nada nós a trouxemos a Porto Alegre os exames mais sofisticados nada ela continuava dizendo que os médicos não sabiam de nada que ela tinha câncer levamos minha mãe a São Paulo ao Rio de Janeiro aos melhores oncologistas pediam todos os mais refinados exames tudo negativo ela não tinha câncer ela não tinha câncer eles diziam deve ser um problema psicológico porque ela não tem câncer e ela chorava e dizia que nós não a amávamos porque ela tinha câncer nessa ocasião por misericórdia de Deus estava se realizando em Buenos Aires um congresso mundial de oncologia e um amigo meu de infância estava na coordenação do evento sendo ele brasileiro pertencendo ao Cone Sul conversei com ele longamente para verificar da possibilidade que durante o evento minha mãe pudesse ser examinada por uma junta médica que pudesse dar um veredito a respeito do caso que nos estava atormentando e ele acedeu disse que ia conversar com a coordenação geral e voltou dias depois pelo telefone e me disse que estava tudo certo os médicos que queriam mesmo algum caso para que eles pudessem testar os exames novos aceitava atender a minha mãe juntamos o que tínhamos compramos as passagens nos hospedamos em Buenos Aires no dia aprazado na hora aprazada lá estávamos no congresso com a minha mãe ali estavam os mais recentes instrumentos de exames as máquinas mais modernas do mundo os médicos mais famosos do mundo na área e durante uma tarde inteira professor eles examinaram minha mãe como se diz viraram-na ao avesso e no dia seguinte quando nos veio laudo tudo negativo negativo minha mãe não tinha nada agora a gente não tinha para quem mais recorrer então eu venho perguntar ao senhor o que que a gente pode fazer porque cada dia ela chora e diz que nós não a amamos colocamos para ser atendida por um clínico para ministrar-lhe placebo para que ela tenha a sensação que está sendo medicada está sob cuidados de um psicólogo mas a cada dia ela vai desmelhorando e eu fiquei estupefato sem saber o que eu ia dizer para o rapaz mas nesse momento socorro dos espíritos o nosso benfeitor que ouvia a história pediu que eu dissesse ao filho que tudo que os médicos haviam constatado era verdade mas tudo que ela dizia também era ela não tinha câncer mas era cancerosa afirmava o benfeitor que ela fizera um aborto antes do casamento e a família nunca soube e ela nunca mais se perdoou e agora que sofria o remorso sem coragem de pedir perdão a ninguém porque não sabia quem pedir ela queria se impor um castigo que doesse e que a consciência lhe dissesse que ela havia resgatado e começou a se auto induzir como cancerosa afirmava o benfeitor que por ter um organismo forte ela ainda estava todo aquele tempo naquele estado mas que a mente poluindo as energias biológicas estavam drenando cada dia mais a sua saúde permitindo a invasão dos processos que caracterizam o câncer disse mais o benfeitor quando o câncer aparecer meu filho já será o final do corpo porque ela vem desvitalizando o corpo inteiro quando a doença aparecer será como jogar-se água num torrão de açúcar falei isso pro rapaz dosando as palavras ele se emocionou e pensou e disse em voz alta eu imaginava que fosse alguma coisa por aí porque não há justificativa vamos continuar a tratá-la continue porque é um processo dela interno eu posso escrever pro senhor eu digo fique à vontade duas semanas depois de nosso estado ali eu recebi uma cartinha dele professor o quadro continua há dias que ela fica mais alegrinha porque está sentindo que está perto de morrer afirma um mês depois da carta recebi outra quatro meses depois recebi um telegrama hoje os médicos constataram que minha mãe tem câncer deram-lhe quatro meses de sobrevida e o benfeitor espiritual disse ela não vai suportar quatro meses ela irá antes e ela está totalmente morta psiquicamente três meses depois e dois dias que eu guardava as cartas dele ele me mandou um telegrama acabamos de chegar do sepultamento de minha mãe ela foi ela foi bombardeando as células de tal forma querendo adoecer como as células são nossos animaizinhos são a população sobre a qual governamos sobre a qual regemos as células obedecem passivamente aos impulsos de nossa mente às vezes converso com muita gente que sentiu uma dor uma fisgada no ventre deve ser câncer comadre teve isso uma dor na cabeça aí deve ser um tumor a criatura vai vitalizando antes de achar que Eva ao médico faça os exames ore peça a Deus misericórdia faça os exames e depois se for a gente enfrenta mas a criatura fica antes com quem encontra ai eu estou com um problema que eu acho que é câncer porque meu compadre teve isso e era câncer mas meu compadre tinha uma outra ficha kármica minha comadre tinha outra necessidade expiatória possivelmente eu vá desencarnar de uma morte súbita num acidente numa explosão e não num câncer e não no infarto do miocárdio mas nessa mesma época da visita a Porto Alegre visitei uma outra cidade de Minas Gerais próxima a Belo Horizonte desci em Belo Horizonte no aeroporto da Pampulha os amigos nos apanharam para nos conduzir a cidade do evento e no caminho eu senti a falta de um casal muito querido trabalhador que todas as vezes estava no aeroporto para nos recepcionar e perguntei como é que está fulana e fulano e os amigos com uma expressão mais dolorida disseram ih Raul fulana não está bem foi até boa sua vinda porque você vai vê-la possivelmente pela última vez um câncer devorador vem eliminando o corpo e os médicos lhe deram seis meses de sobrevida dos quais já se passaram dois nosso companheiro tem estado meio afastado das tarefas para dar atenção a mulher e aos dois filhos e nós vamos visitá-la sempre aplicamos passe mas ela está muito mal de gostaria de vê-la queria visitá-la vamos combinar amanhã nós vamos visitá-la de manhã era uma sexta-feira atendemos as tarefas da noite de sexta e no sábado pela manhã fomos a casa em que ela estava a casa de sua mãe transladaram toda a vida para a casa de sua mãe para que pudessem dar-lhe atenção enquanto o marido trabalhava as crianças na escola e quando adentramos o quarto da nossa amiga eu levei um choque não havia nada da minha amiga anterior a não ser os olhos claros encovados o lençol muito alvo sobre o corpo magro dava para perceber a pulsação do coração sobre os lençóis olhei-a e senti uma emoção trabalhadora cuidava de um lar com cinquenta meninas pregadora médium ele também pregador da doutrina e eu pensava comigo meu Deus que desfecho que expiação sentei-me à beira da cama ela sorriu com um sorriso que era mais um esgarro tomei de suas mãos entre as minhas aquecendo aquelas mãos frias olhei-a sem saber o que eu ia dizer e fiz a pergunta boba de sempre como é que você está? pergunta de jornalista e ela me disse muito bem eu estou bem eu estou bem graças a Deus estou enfrentando aqui essa expiação a voz era entrecortada pela dispineia estou enfrentando estou aqui pensando no que eu vou fazer quando sair daqui porque eu vou ficar boa se Deus quiser e eu pensei com meus botões a doença já mexeu na cabeça você acredita que eu vou sair daqui? eu digo acredito mas eu acreditava espiritualmente com toda honestidade e ela disse você é igual meu marido você não sabe mentir você está esquecendo que eu sou espírita e eu estou entendendo que você acha que eu vou ficar boa em espírito mas eu já disse a nosso senhor eu tenho 50 filhas dois filhos para cuidar um marido que precisa de mim e todo o trabalho do espiritismo se não era para eu trabalhar no espiritismo porque que ele me botou nisso? e agora que ele me pôs nisso ele vai me tirar essa doença se vocês estão pensando que eu vou morrer com esse cancerzinho a mulher não tinha mais nada e dizia que era um cancerzinho eu não vou morrer com esse cancerzinho e eu pensava comigo afetou a mente da minha amiga e eu digo claro nós vamos continuar orando por você como de fato continuamos e vamos deixar tudo nas mãos de Deus porque para Deus nada absolutamente nada é impossível perguntei se eu podia aplicar-lhe um passo ele disse claro que eu quero um passo e deu um passo para eu me levantar daqui se Deus quiser pedi a mãe dela que fizesse uma prece o marido emocionado ali vibrando com a gente os amigos que me levaram e apliquei a ele um passe senti uma energia tão boa ao seu redor uma vibração dessas regiões superiores da vida eu digo meu Deus ela está muito bem amparada despedi-me olhei-a bem eu tinha certeza que eu a via pela última vez faltavam só quatro meses eu contava no calendário a cada mês que passava cumpriram-se os quatro meses os amigos não me mandaram notícia o esposo não me mandou notícia eu disse vocês estão constrangidos é natural eu já sei o que aconteceu não fiz contato no ano seguinte retornou o convite lá eu estava não perguntei nada eles também não me disseram nada e fui para a palestra da noite e quando chego à tribuna e começo a falar e passei a olhar por sobre o público eu vejo o meu amigo viúvo assentado na quinta ou sexta fileira e uma morena de cabelos longos que parecia uma gata aninhando-se ao pescoço dele e eu tive um choque eu digo ah bandido vivia chorando pelos cantos e ainda nem a pobrezinha deitou na cova ele já está aí com outra e eu desviava o olhar mas quando eu via estava eu olhando para o casal e quando eu olhava ela sorria para mim ele sorria para mim e eu olhava para o outro lado e eu digo meu Jesus Cristo e o espírito Camilo presta atenção na palestra meu filho eu digo eu estou mas está difícil de eu ver essa traição e terminei de falar e se formou uma pequena fila de amigos para nos cumprimentar etc. e lá estava o meu amigo com a morena eu digo ai eu ainda vou ter que abraçar e eu olhava para aquela moça e sentia que a conhecia de algum lugar essa sensação que a gente tem no movimento espírito que a gente olha de onde é que eu conheço e hoje em dia a pessoa fica viúva fica viúva já casa logo com confrade com uma confreira porque antigamente o povo ia aos velórios e escutava o viúvo a viúva chorando o que vai ser de mim mas depois de um tempo eles passaram a chorar diferente quem vai ser de mim já sai do velório consolado já tem sempre alguém que vai fazer o almocinho para ele cuidar dela e ai está tudo bem eu digo deve ser uma dessas dessas irmãs em Cristo caridosas com viúvo e fiquei pensando mil tolices e a fila diminuindo e ele chegando e meu coração batendo eu digo meu Deus eu ainda vou ter que abraçar eu ainda vou ter que fazer essas coisas do society e ai chegou ele e chegou ela eu apertei a mão dele assim como socialite bem na pontinha e ele perguntou-me sorridente conhece Raul? tipo é o rosto me é familiar e ela deu um sorriso quando ela deu o sorriso eu identifiquei o dente de ouro e eu digo ah miserável Raul sou eu digo que você não morreu mulher? não que isso eu não disse a você que aquele cancerzinho não ia me matar estou eu aqui eu digo e esse cabelo longo você estava totalmente calva e ela disse Raul mulher não se aperta enquanto existe canecalon no mundo nós estamos salvas isso é peruca rapaz e eu digo ai Jesus você vai ter que me contar o que que aconteceu? porque eu estava julgando o seu marido ai abracei ele e pedi perdão ai ele pedi perdão ai ela eu estava achando que você era o pior homem do mundo no dia seguinte fomos tomar o café da tarde juntos e ela me disse depois que você foi embora os médicos passaram cada vez que vinham perceber que meu quadro de hemácias estava melhor meu quadro de leucócitos estava melhor indicando melhora indicando que a minha doença estava estacionando quando faltavam dois meses para eu morrer eles me disseram num dia que chegaram os dois médicos juntos a minha casa e eu digo acho que eles diminuíram eu vou morrer já o câncer tinha estagnado não aparecia mais nenhum indício da doença propuseram uma super alimentação para mim eu podia pegar sol eu podia caminhar dali a uma semana eu já estava caminhando na porta de casa para lá e para cá com o apoio de minha mãe e dali a quatro meses eu estava no centro de novo eu estava com as minhas meninas de novo eu tinha retomado minhas tarefas tomando os remédios continuarei fazendo os controles que eles querem observar durante tanto tempo mas eu estou bem nunca me senti tão bem eu me sinto como alguém que desencarnou e reencarnou outra vez e eu disse meu Deus como pode ser essa coisa e ela me disse o tempo todo Raul eu dizia a Jesus que eu queria ficar não queria ficar para desfilar no mundo eu não queria ficar para gozar no mundo eu queria dar conta do trabalho que ele puser em minhas mãos e os benfeitores espirituais nos disseram que ela trazia méritos espirituais da vida anterior ela tinha desenvolvido na atual encarnação um trabalho tão meritório com tamanha abnegação que na reunião que seus mentores fizeram com os prepostos da atividade espiritual realizada entenderam que podiam interceder ao mestre para que ela ficasse hoje os filhos são adultos já lhes deram netos ela está mais avantajada engordou uma senhora cinquentenária ele um homem de 60 anos pregadores médiums atuantes trabalhadores e não há o mínimo indício de que um dia ela tenha sido desenganada pela medicina terrestre o poder da vontade o poder da mente quantas são as pessoas que tomam remédios e queimam os elementos medicamentosos da poção porque colocam na cabeça esse remédio para mim não adianta não não fazer efeito nenhum esse remédio para mim não vale nada ela já impede que o remédio valha enquanto a outro que toma um copo d'água e diz isso vai me curar e cura lembramo-nos de que alguém nos contou que Chico Xavier corria de manhã cedo para a fazenda modelo em que trabalhava em Pedro Leopoldo e quando apressado se dirigia ao trabalho escutou de um promontório uma mulher que gritava Chico Chico e ele parou olhou para trás e ela fez com a mão venha cá e ele gritou estou atrasado e Emmanuel lhe apareceu Chico você já está atrasado mas dois minutos que você atenda não vai lhe causar problema você já está atrasado vá ver o que ela quer e Chico voltou subiu para o promontório e ela disse ai seu Chico é que a semana passada eu estive lá na sessão do senhor e pedi uma consulta e os espíritos me deram remédio que eu não sei eu não tenho como comprar e eu não sei o que fazer e Chico pôs a mão nos bolsos não tinha também dinheiro não tinha como fazer e Emmanuel lhe disse fale para ela que todos os dias de manhã e à noite ela corte um pedaço da receita e tome com água claro que qualquer pessoa é com gente doida e a mulher fez o que o Chico mandou e ficou boa do problema porque onde eu estou vendo o pedacinho de papel picado os espíritos impregnam com a substância fluídica necessária a cura da criatura mas como somos homens e mulheres de pouca fé não acreditamos que um copo d'água servido com amor salva vidas mostram-nos os benfeitores a toda hora que quando visitamos um hospital e a gente entrega ao doente um biscoito um pacote de biscoito este pacote de biscoito vai impregnado das nossas melhores energias é o passe que eu estou dando sem me dar conta se a gente toca se a gente abraça se a gente aconchega é natural essa passagem porque segundo a ciência física a energia a energia passa sempre do polo onde há maior quantidade para o polo onde há menor quantidade então ninguém fique com medo de dar passe por exemplo ai eu não quero me gastar fulano não precisa tá muito moreno tá gordinho tá fofinho se ele estiver com o melhor nível de energia que nós eu levanto a mão para dar passe nele mas sou eu que sugo dele daí muita gente que ia dar passe no chico xavier diz assim ai eu adoro dar passe no chico eu me sinto ótimo depois que eu dou passe no chico é até covardia daí então não tenhamos medo de doar amor porque esse amor que passa por nós e se dirige aos outros é esse amor que jorra das estrelas toda matéria existente na terra promana da estrela solar que nos ilumina são esguinchos de vida são espirros de vida são perdigotos de vida que cada estrela derrama sobre os corpos que estão ao seu derredor na sua órbita como nós com os nossos afetos todos aqueles que são satélites afetivos do nosso coração recebem de nós o que nós emitimos pra cima ou pra baixo daí o cuidado que devemos ter com a qualidade de nossa vida interior porque a todo instante nós somos chamados a compartilhar com os anjos essa possibilidade de doar essa possibilidade de dar vida essa possibilidade de fazer crescer amando cada vez que nós ficamos negativados nos assemelhamos aos chamados buracos negros as regiões espaciais de grande absoluta absorção absorvem 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 e nada liberam mas a necessidade de que nós nos tornemos pessoas capazes de doar de liberar de liberar de nós o melhor graças a nossa vontade de ser um com Cristo como um dia o foi Paulo de Tarso já não sou eu quem vive é o Cristo que vive em mim e essa relação mais alta fez com que Jesus Cristo dissesse relativamente ao Pai eu e o Pai somos um tamanha integração que nós possamos ao cabo do tempo dizer que estamos integrados aos nossos guias espirituais aos nossos anjos bons o que fez com que o Espírito André Luiz escrevesse a respeito da compensação vibratória quando os médiuns são fiéis ao seu labor junto aos seus benfeitores há uma integração energética de tal monta que não se sabe mais quando é um quando é outro isso levou Chico a dizer que ele não sabia explicar se ele era a mão e Emmanuel a luva ou se ele era a luva e Emmanuel a mão tamanha a interação fluídica entre os dois poderia ele dizer nessas proporções eu e Emmanuel somos um em termos energéticos em termos fluídicos um se nutria do outro com o outro dessa forma quando o mundo estasiado referencia nestes dias a desencarnação de Carol Voitila o Bispo de Roma o Papa Católico imaginemos o quanto de desespero em grande parte daquela multidão que se sente órfã desse líder espiritual um homem do bem um homem bom um homem nobre que dedicou sua vida ao bem não há uma nota dissonante na sua biografia desde menino da orfandade da pobreza da dificuldade da perda familiar da entrega ao coração doce de Maria de Nazaré como a mãe que ele havia perdido aos nove anos de idade quando o povo sente isto nós ficamos a pensar como é que o Papa desencarnado há de se ajeitar no mundo espiritual com tantas rogativas é claro que ali estava a representação da politicagem do mundo dos interesses imediatistas da terra mas o que alcança o homem do bem é a sinceridade do povo daqueles que de fato o amaram sem nunca ter estado perto dele pelo bem que ele espalhava no mundo como tanta gente amou a Chico sem nunca tê-lo visto pessoalmente só pela televisão só pelas fotografias os guias espirituais porque entidades com essa responsabilidade vem a terra norteadas por espíritos crísticos para que elas possam atuar no bem na área da humanidade para onde foram dirigidas no budismo no catolicismo no taoísmo no islamismo onde for aquele que se sintonize com o bem se sintonizará com as faixas do cristo porque segundo a doutrina espírita foi o maior espírito que Deus deu nos para que nos servisse de modelo e de guia o Buda Lao Confúcio Ramakrishna Hermes Moisés Mohamed todos eles são embaixadores do rei solar desse modo um homem de bem desencarnando sendo buscado pelo desespero coletivo pelo pensamento aturdido das massas pela vontade desenfreada da turba recebe as bençãos dos mesmos emissários que alimentaram a tarefa de Carol Voitila e que sabem que agora ele não pode atender por razões óbvias mas aquelas pessoas precisam receber por razões óbvias aprenderam assim se criaram assim alimentam a crença assim e nós na doutrina espírita que sabemos o quanto nos é possível fazer tudo o que pedires ao Pai em meu nome ele vos atenderá pedir em nome de Jesus é pedir com essa lucidez de quem sabe o que pede de quem sabe o que quer deste modo aquele que tem a vontade iluminada pela razão pela busca do bem do equilíbrio dominando toda a energia em torno são pessoas que chegam onde há discórdia e o ambiente começa a se acerenar como propôs Francisco de Assis ser ele o instrumento da paz onde houvesse ódio onde houvesse discórdia onde houvesse sombra ele foi pedindo a Jesus que ele pudesse ser o contraponto das tormentas humanas um espírito que aprendeu a dominar as energias em torno mas há pessoas tão destrambelhadas fluidicamente que onde elas chegam ninguém mais tem sossego elas não precisam falar nada a própria emissão a própria energia jorrada daquele ambiente faz surgir antipatia faz surgir malestar as energias da vida todos nós somos somos deuses espíritos em estágio para o aperfeiçoamento que ainda vamos escrever nos filmes da nossa vida o V da vitória que as partículas traçaram nos filmes dos físicos ingleses no Pic de Midi nos Pirineus franceses ainda chegará o tempo em que a humanidade entenderá que muito acima dos Léptons dos Hadrons dos Baryons muito além das micropartículas paira o pensamento do espírito imortal vós sois deuses o que hoje eu faço podereis fazê-lo Jesus curava nós poderemos fazê-lo se começarmos hoje a nos dedicar ao bem na prática da fluidoterapia levantar as mãos com amor vibrar o amor com o conhecimento conscientemente com a ciência com a ciência a ciência que a doutrina espírita nos traz esse material que a doutrina espírita nos ensina quando nós aplicamos passe portadores desse conhecimento sabemos que nós vamos pedir a Deus salve fulano dê saúde a Beltrano cure a Cicrano estendemos as mãos e pedimos ao Senhor seja feita a tua vontade usa-me as energias como melhor te aprover Senhor porque tu sabes e nós apenas cogitamos nesses dias tão sombrios da terra dias de terrorismo e de terroristas dias de crimes e de criminosos de corruptores e de corruptos dias de muita sombra também são dias de muita esperança porque foi Jesus que nos disse quando ouvir desfalar de guerras de rumores de guerras não vos atormenteis porque ainda não terá chegado o fim temos muito o que fazer nenhum de nós se sinta sem solução arruinado acabado desolado somos quais soldados num campo de batalhas há combates que a gente perde há combates que a gente ganha o fundamental é a soma final do número de combates vencidos por nós daí nesta hora magnífica em que a doutrina espírita está sendo colocada em cheque pelos próprios espíritas quão poucos a conhecem dos que a conhecem quão poucos a vivenciam quando nós vivemos este momento tão difícil tão desafiador olhemos para as constelações conscientes das nossas possibilidades tudo o que pedir diz ao Pai em meu nome Ele vos atenderá aquele que crê em mim ainda quando morto viverá tem de bom ânimo eu venci o mundo quando estivermos penetrados por esses ensinos quando soubermos que as leis de Deus pulsam em nós e nos alegrarmos por isto somos deuses marchamos para o infinito somos herdeiros do cosmos quando nos dermos conta disso passaremos a nos amar mais a abrir mão dos vícios que nos apoquentam vícios materiais vícios morais vícios nocivos a nossa integridade vamos começar a abrir mão porque se eu não sou capaz de abrir mão das coisas do mundo exterior como abrirei mão do egoísmo do orgulho da vaidade que me chibateiam a intimidade agradeçamos a Deus pela honra de estarmos aqui no planeta hoje e ao invés de perguntarmos ao Senhor por que que eu tive que nascer agora eu acho que eu nasci em tempo errado reflitamos que Deus não erra que as divinas leis não se equivocam e diante dessa certeza perguntaremos ao Senhor isto sim que queres Senhor que eu faça como o indagou Saulo de Tarso caído do animal e ao se levantar já era Paulo de Tarso essa conversão instantânea que nós nem sempre conseguiremos fazer mas a conversão lenta gradativa persistente de quem quer chegar mais próximo da grande luz inchamos o coração de alegria penetremos a alma de contentamento somos deuses olhemos-nos no espelho da nossa consciência como nós estamos nos tratando mal como nos temos abandonado como temos gostado da tragédia aqueles que estão se aconselhando com as drogas porque não sabem que estão desagregando o instrumento que Deus lhes deu para o progresso aqueles que se aconselham com o tabaco com os alcoólicos inveterados com a prostituição dos hábitos com a maledicência com o roubo com o furto lesando o erário lesando os pobres lesando as comunidades carentes para que possa blasonar no mundo um poder que vai ficar no mundo pensemos nisto dizem os espíritos por fim que é tão fácil nos endividar e é tão complicado resgatar e o nosso saudoso Chico numa expressão jocosa afirmava que Deus nos permite pagar em doses homeopáticas ou em suaves prestações os equívocos que muitas vezes cometemos no atacado quando perguntarmos que mal eu fiz a Deus dobremos a língua a nós que mal me fiz para ter que resgatar a paz a troco de dor e de frustração que a gente possa se gostar mais no traje na aparência sim mas por dentro de nós precisamos ser felizes tanto quanto nos seja possível na terra precisamos ser pacíficos tanto quanto consigamos na terra as energias da vida as energias da vida a força gravitacional a força eletromagnética a força nuclear fraca a forte e sobre todas elas o poder do espírito traduzido na força mental que a vontade expressa a nós a joelhados então perante o altar da vida olhando nossa saúde como está se o nosso problema vem rendendo porque minha má vontade vem rendendo porque meu mau temperamento vai rendendo porque meu mau humor vem se mantendo comecemos a mudar comecemos a falar com as pessoas a sorrir para as pessoas a conversar com as pessoas comecemos a nos abrir para as pessoas a dar um pouco do muito que temos para as pessoas a nossa volta vamos contar na semana quantos dias eu fiquei de mau humor e vamos corrigir isto não temos mais esse direito depois de conhecer a Jesus afirma Joana de Ângeles que quem conheceu a Jesus nunca mais será a mesma criatura nunca mais olhando as constelações genufletidos diante do altar da natureza nós todos nos daremos as mãos simbolicamente e agradeceremos a Deus pela honra da nossa possibilidade de sermos cristos deuses anjos um dia todos nós seremos anjos num planeta onde o amor base das leis morais unicamente o amor há de reinar e nesse tempo que imaginamos não estejam tão próximos mas que admitimos não estejam tão longínquos nós possamos cantar ao nosso mestre ao amor desamado do mundo a nossa mais sentida melodia e dizer-lhe vem Jesus divino divino amigo vem vem trazernos senhor a tua paz porque só tu és o nosso abrigo abrigo que venturas mil nos traz vem o ameigo nazareno este mundo de misérias de horrores consolar vem com teu olhar sereno toda a terra a iluminar vem afastar do mundo a guerra esse chacal devorador que por onde passa vai destruindo tudo quanto encontra pela terra espargindo luto espalhando dor ouvimos em toda parte os gemidos de aflição e por onde trilhamos mestre notemos que já não há mais primaveras feras enquanto milhares de crianças de idosos de pobres miseráveis pedem pão são centenas e milhares de homens que se engalfiam como feras vem senhor vem reflorir os nossos caminhos vem senhor vem perfumar os nossos corações vem exterminar a dor e fazer calar o silvado dos mísseis o tilintar das baionetas a boca miseranda dos canhões vem senhor com teu amor tão profundo iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo vem senhor vem senhor muito obrigado senhor senhores do senhor 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 tchau 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 tchau